Bom galera, a ponta aqui do Toninho não deu certo, infelizmente Agora estamos indo pro posto 120 Acho que é um quilômetro 120 Vamos encontrar o Tássio lá, que também é um amigo do Toninho e amigo do Lucas E o Tássio tem a ponta, ele já passou a medida 75 centímetros, chavetada E ele tá vindo de Cuiabá E vai encontrar com a gente lá no posto, cara Olha só o nível desses caras, o nível de parceria desses caras Gipeiro é top demais, né Mas galera, eu tenho certeza, cara Que se não tivesse outra opção, vinha alguém de Mogi trazer essa ponta pra nós, cara Não tenho dúvida disso Então eu quero agradecer a parceria de todo mundo Até a preocupação do pessoal lá de Mogi Porque já teve um monte de gente que se dispôs a mandar essa peça por avião Pro correio e o caramba O pessoal da NHP que mandaram, chegaram a mandar a ponta pra gente Lá do Rio Grande do Sul Mas essa ponta não chegou em Giparaná ainda E só tenho a agradecer todo mundo aí pela parceria, né Agora estamos indo no sentido de 120, estamos indo ainda na manhã, 60 Vamos encontrar com o Tassio lá pra montar a ponta Pra gente seguir até Rondonópolis A gente vai dormir hoje lá no nosso amigo Lucas Já falou que vai preparar um peixe lá pra gente Então nós vamos chegar hoje lá no Lucas Vai comer o peixe lá com ele Valeu galera, daqui a pouco a gente volta Aí ó, estamos andando a 60 por hora Não sei se na câmera dá pra escutar o roncado aí Daqui do... da atração dianteira Vamos mudar pra escutar É uma brincadeirinha boa E aí vamos encontrar o Tassio lá com a ponta de eixo Pra acabar o que fez por todas Com a saga da ponta de eixo na expedição E aí o próximo passo é colocar o flutuante mesmo Mas depois não As montanhas lá no fundo Vai aqui só de boa Vem passear e trabalhou até umas horas Só a ponta de eixo nos montou umas 4 vezes É um passando ali ó Os caminhoneiros aqui andam hein Tudo bem que nós estamos andando a 60 né Não estamos correndo muito não Já já a gente chega no posto lá e a gente conversa de novo Serra ali já choveu Tá formando mais chuva lá Nosso caminho tá limpo Tem umas nuvens lá na frente Enquanto tá limpão ali não Serra não era bonita Essa estrada que a gente tá voltando Ela tem muito menos caminhão do que a que a gente foi A gente foi tinha muito caminhão Eu não sei mas a impressão que dá Eu não sei se é porque tinha muito caminhão Os caminhoneiros aqui respeitam um pouco mais Um pouco né Nem todos Mas lá eu sei se é muito caminhão E os caras andam mais Mais alucinados ali Mas aqui é bem mais tranquilo Dica aí do nosso amigo do território O Osvote Acho que é território Osvote que a gente encontrou Lá na 230 Lá em Jacareacanga E veio fazendo contato Vizeram fazendo contato com o Thiago Acompanhando a viagem E aí a gente se cruzou lá na 230 Em Jacareacanga Mesmo restaurante lá Fizemos uma resenha lá E aí eles disseram que pra voltar Aqui por Cáceres Passando por Cáceres Cuiabá era melhor Do que o caminho que a gente veio Pro Cangará da Serra Aqui era menos caminhão Mais tranquilo e realmente Estrada bem mais de boa Muito suave aqui Já já a gente chega no poço Aí pessoal Tamo batendo um bandeco aqui Em sombra da árvore No posto 120 Ó Parece que vinha da guerra Tamo vindo mesmo Tamo esperando o Tássio aí com a ponta de eixo Já tá até desmontado aqui Só esperando chegar a ponta Bora comer Aí ó Ponta de eixo delivery O Thiago pediu no iFood Aí pessoal Não é de Uber Você não é o Tássio? É de moto Não é o Tássio Pensei que ia vir o Tássio Veio o Como é que é o seu nome? Eu sou Tássio Tássio Vai salvar o Rafa E nós também Vai salvar todo mundo Essa ponta Tá atrasando nós Onde vocês estavam? Aliás Agora vem duas Duas galera Será que vai? Agora eu não sei Por que vocês foram pra lá A sua entrada é bem aqui Uns 5km Aqui O que é o Tássio Aí galera O ponto era um pouquinho maior Cortamos ela Esticando o frezamento dela Esticando um bocadinho maior Esticando ela aqui Uma mata Esticando um bocadinho maior Aí galera Montamos a ponta de eixo Tássio veio trazer pra gente Lá de Cuiabá Agora estamos no sentido Cuiabá Pegamos uma chuvinha aqui Bem levinha agora Tá um refrescado Estamos esperando o caminhãozão aí Andando meio devagar E agora andando na tração traseira E agora andando na tração traseira Vamos levar mais de boa aqui Porque esse caminhão aí tá Andando devagar e ainda não teve Autoridade boa Vou passar aí É isso aí Retomamos o trecho Bicho doido aí Olha aí galera Pegando só a rebarbinha na chuva Só o cantinho Vamos pra lá Vai ir pra lá Caraca Vou pra lá Tá bacia Ótimo É ruim Hã? É ruim É ruim É É Eu vou levar na Brasília São mal Que louco Galera O Tássio agora vai levar nós aqui Por um caminho Pra tirar a gente do trânsito De Cuiabá Aqui ó Na entrada da cidade Tive parado Horário de pico né Ele vai guiar a gente Por um caminho alternativo Vamos seguir ele Olha a quantidade de carreta Passando aqui Olha isso Isso é só de uma via Porque aqui nessa via O Rio de Janeiro Está também tem Olha isso A via não é de lá também É A via não é de ali também Maluco do céu E tá ameaçando uma chuva Nervosa Esse cara pelo jeito Não dá passagem pra ninguém É eles e é eles só Tem prioridade Esse é mapa o jeito É Aí estamos pegando um atalho aqui E aí povo Chegamos aqui na beira da rodovia Aqui onde o nosso amigo Tássio Trouxe a gente Fez mó batedor com a gente aqui Agora por essa cidade aqui Livrou nós do trânsito Tássio Parceiro Obrigado mesmo pela ajuda Sempre Mas eu acho que nunca mais Vamos poder voltar aqui Não Já estava falando pro meu pai Aqui já O pessoal ali queria bater em nós Todo mundo fugindo do trânsito Tem que vir Disfarçado O cara cortou legal Você tem oficina De 4x4 aqui ou não 4x4 Então Pessoal Tipalto Aqui em Cuiabá Tá aqui em Cuiabá Precisou de uma manutenção De uma peça aí A gente vai deixar o telefone do Tássio aqui Procura ele Fala aí Tássio Da sua oficina aí Caboclo A nossa oficina aqui É pra apoiar os companheiros Receber os companheiros Mas é pra trabalhar não Você tá falando Ué Então pera aí então Quem tiver Vamos mudar então Quem tiver aqui em Cuiabá Precisar de um churrasco Trocar uma ideia Tocar uma cerveja Tomar uma cerveja Procura o Tássio Na oficina dele É isso? É Então tá certo Sai da confusão Arrumar confusão É tudo é pra nós mesmo Demorou então Vim pro Pantanal Vim pro Pantanal Valeu Tássio Obrigado mano Valeu mesmo Abraço Até a próxima né Até Pô cara É você Hã? Não tem céu bonito não Aí galera Tamo no Pantanal agora Imaginando o Pantanal Então aqui é a rodovia Que o Tássio indicou Aqui é o Passacarreta A gente vai mais tranquilo Tamo indo lá pro Lucas Segura aí Lucas Tamo chegando aí daqui a pouco Ah galera Detalhe né Esperamos não precisar nunca mais de ponta de eixo Mas por via das dúvidas Tamo levando a outra também Reserva Ele falou lá Leva aí Vai Leva a reserva Tamo levando Será que bonito lá Chuva na montanha Com o sol do outro lado E aí E aí E aí galera, esse lado aqui o nosso indicou pra gente é uma estrada bacana, sem carro, sem carreta, se faltou um fogo bem estalizado e não dá pra andar muito aí porque é beira no plantarão né está ligeiro com bicho, mas estrada é muito boa consegue andar tranquilão, sem ver carreta Obrigado a dica aí, Tassio Top demais, cara Espero que seja assim até a Rondonópolis E aí Parece a mesma coisa, olha aí que é uma pinta amarela escura né, está bem escura E aí E aí galera, chegamos aqui no Lucas em Rondonópolis E aí Lucas Olha o presente do cara aqui pra nós Ó, uma muqueca aqui de peixe do Pantanal Ó, ei, delícia Ó, aqui tem pirão, vocês pegam pirão Deixa eu ver que horas são, deixa eu ver que horas são Quando ele faz comida pra ele, ele não quer Já comi Agora o bicho tá comendo Ô, mais perto de casa Batendo um rango Ô, louco, chega aí porra Vamos comer Ô, rapaz Galera, sinto muito, mas eu Deveu uma gravadinha rápida aqui pra mostrar Mas eu vou comer, beleza? Obrigado, rapaz Ele parece um raio E aí pessoal O carro do Rafa tá Tá com um pequeno vazamento E aí Rafa, o que tá fazendo? Tocando a bomba d'água Rapaz, ele aproveitou A bomba d'água não aguentou A bomba d'água tava pifando A nova Ele agora comprou uma da Nakata aqui Novinha Agora eu quero ver da BO essa bomba Tá na Taca A XADEC não aguentou não Oito mil quilômetros Tá quebrando mais coisa ainda Agora eu vou pegar aquela chave ali Vamos lá pessoal, ajustes finais pra amanhã da sequência Olha o calor Olha o calor mano Pelo sol Ô Rafa, tá indo pra onde? Tô no Pantanal E aí daqui bonitinho E aí bonitinho E aí Ah, aqui é um cogumelo chorando Esse aqui é o psilocybes, ó Já tamo vendo coisa O Rafael já fez amizade Já vai levar pra casa Aqui ó Parque Termas Vamos dar um tibum aqui pra refrescar Né Rafa, tá difícil a vida hein Tá difícil aqui mano Na aguinha quente ó Ó Caraca Que suave E nem parece que fica consertando o carro o dia todo né Não parece mano Hoje foi um bagulho foi fácil Troca de óleo e troca de bomba d'água Ele tá... Tá cagando E aí Rafa, vamos ver jacaré? Vamos Olha onde tá se metendo gente Tem um buraco aqui ó, garoto Cuidado Não tem mesmo assim de carne pra jogar não? Tem outro buraco aqui garoto Acabamos aqui de sair da casa dos nossos amigos aqui em Rondonópolis Estamos indo no sentido Cacilândia Hoje aí a meta é rodar 516km Deve ser quase 9h Oito e pouquinho Deve ser umas 8h Um pouquinho tarde Vamos tomar um café A última prozeada Agora vamos no sentido Cacilândia Se quiser ir lá pra casa do nosso amigo Marcelão Vai nos receber lá hoje Vamos fazer um agradecimento aí ao pessoal da família do Lucas O pai, a mãe dele, a mãe dele pela recepção Cara, pô Sensacional Comer muito bem Nos sentimos em casa mesmo, sabe? Muito gostoso E aí esperamos um dia vocês lá na nossa região Pra gente dar um rolezinho, fazer uma trilha Pra gente conhecer também a nossa região lá Um abraço aí, obrigado Bora 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 que estrada hoje E aí pessoal, saindo aqui de Pedra Preta Parece trava-língua né Pedra Preta É Já rodamos alguns km já Muita carreta Um asfalto muito ruim Muito remendo Praticamente só remendo Praticamente não tem estrada, é remendo Muito irregular Asfalto muito irregular Faixa tudo apagada Bem ruim o asfalto aqui nesse trecho Não tem buraco pelo menos Menos mal Mas... Muito remendo Vamos ver agora que mudou a cor das colas Vamos ver se melhora um pouco Só remendo Aqui é muito quente Passa caminhão de inteiro Então... Vai ser difícil manter o asfalto bom aqui Tem que fazer uma camadora bem grossa aqui Porque vai no sentido castilante Valdão é aproximadamente 1.300 km pra Mogi Vamos entrar no Mato Grosso do Sul agora No próximo estado Sair do Mato Grosso e entrar no Mato Grosso do Sul E essa é boa aqui, galera E essa é boa aqui, galera Vamos ligar esse parão, foi né? Valdão é da... Vale! Verde! Vamos lá Vale! Foi aqui que a gente parou Foi aqui 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 Eu parei no posto Shell A gente Foi aqui 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 A carcaça A carcaça do bico Estourou e encheu o motor de gasolina Deu o maior prejuízo Quase perdemos o motor no carro Por causa de porcaria de peça nova que não presta É isso É isso Desabafo Do consumidor Bora na estrada E aí E aí pessoal que beleza Que beleza Desabafo E aí Foi aqui Foi aqui E aí E aí E aí Aí pessoal, chegamos aqui em Cassilândia, estamos aqui no cantinho do Marcelo, aí ó, as vovó aqui, ó, tem uma aqui, tem uma carroceria lá, eu acho que tá, essa acho que tá, ele tá mostrando aqui, ó, aí ó, essa aqui é que dá o de brigo, essa aqui ele usa todo dia, ele falou, ó, mas é novinha, essa aqui é mais nova que a vovó, ó, ó o tanque, 75, aí ó, o motor AP, câmbio de 5 marchas, direção hidráulica, já não tá o original, 4x4, aí sim, 4x4 era? É. Aquela também é? Aquela também é 4x4, aqui ó. As irmãs da vovó, ó. Esse aqui também é automático, né? É automático, né? Você tem uma alavanca ali, é automático, eu sou recusido aqui. Aqui ele falou que usa todo dia, ó, tem até o, trabalha com jardinagem, poda de árvore aí, ó. E aí tem uma estrutura nervosa aqui que a bicha carrega, ó. Eita. E aqui é a vovó e as irmãs da vovó aqui, ó. Um verde e um laranjinha. Rodamos hoje 520 quilômetros, agora são 5,5? 5,50. 5,50 hoje. Rendeu hoje, foi bom. Chegamos cedo aqui, graças a Deus. Mesmo com a bomba d'água vazando ali, deu pra vir, graças a Deus não parou. Tá bom, conseguimos render bem. Amanhã a ideia é rodar mais, pelo menos uns quinhentinhos também. E acho que mais uns dois dias aí, a gente finaliza, chega em casa. Se Deus quiser. Vamos arrumar um negócio pra comer agora. Bom, pessoal, aí... Meu pai já arrumou o AP, que ele vai dormir aqui dentro. Eu vou deixar minha cama meio no jeito aqui. Porque tá relampiando pra caramba lá. Vamos ver se vai chover, meu irmão. Não sei se vai. Agora até deu uma amenizada, mas tava relampiando muito ali, ó. E aí o pessoal aqui já montou, ó lá. Só que eu parei de filmar. Tá um ventinho tão gostoso de chuva. Deixa eu ir aqui, que tá almofado. Tá escuro aqui. Pra cá, ó. Que é a F do Marcelão, uma delas. Pra lá, ó. Vamos ver se relampeia. Relampeja. Tá um céu estrelado. Tá um céu estrelado. Mas aqui, assim, ó. Tá relampiando pra caramba. Hoje a gente pegou bastante chuva ao nosso redor, na estrada. Ah, só porque eu quero filmar não tá relampiando mais. Mas tá um ventinho, ó. Tá um ventinho de chuva. E tá relampiando pra caramba. Aí o pessoal. Aqui a F do Marcelão. Aí, ó. O Marcelão aí, amigo do Marcelão. E aí? Vamos aí. Aí, ó. Quem nos acolheu hoje em casa. Opa, já fomos jantar. Seu velho aqui, já montou a barraca. O Thiago ia dormir na rede e correu. Vai dormir na barraca. O garupa montou a rede aqui. Meio embaixo do telhado. O garupa montou a rede bem na goteira. Ele acha que se chover ele tá protegido, ó. O Marcão já até dormiu, velho. Olha aí. Olha. Ixi Maria. E aí a minha... É a segunda vez que ele fala que não volta. É, não. Tá gravado. Já é a segunda vez que eu gravo, já. Olha lá. É. E a minha tá aqui, ó. Nós vamos dormir. Vamos tentar dormir ao relento. Se não chover, sair correndo todo mundo de madrugada. Então agora vamos tomar um banho e dormir. Aí, galera. Tinha montado minha rede ali, o Marcão, lá no relento. E a chuva veio mesmo. Veio do nada. Pegou nós ali. Ainda bem que eu não tinha deitado. Eu ia deitar no instante que eu ia deitar, a chuva veio. E aí voltei aqui pra... Pra nossa suíte aqui, da Cânion. E tá aqui. Vamos dormir por aqui hoje, então. Ó a noite aí. Ó a noite aí. Saindo aqui de Cacilândia Sete horas da manhã Horário local Vai rodar uns 150km aí Já cai pra São Paulo Aí a gente perde uma hora Agora a meta hoje é chegar Ali perto de São Carlos Vou rodar o máximo possível aí Bora Desboador, galera Caiu aqui, ó Colce? Yeah Rá, vai ligo! Olá pessoal, como é que eles estão acontecendo? A gente passou aqui o mês passado, indo para a Amazônia, esse pedágio estava em construção. Agora estamos voltando para casa e já está funcionando. Amazônia, vamos lá. E aí pessoal, na beira da Washington Luiz, 330 quilômetros de São Paulo, mais uma ponta de eixo. Está pensando que é só a vovó que quebra? Aí, pontinha de eixo, chavetado também, igual da vovó. Estamos vindo ali, passando um buraco, pau, quebrou. Quase chegando em casa, hein? Vamos ver se a gente consegue tirar aqui o pedaço agora. É, turma. E agora o seu hélio está indo na tração dianteira aqui. Vamos indo mais na manhã agora. Vamos tocando. Enquanto não tem corda, não tem que ir passar pelo garuco também, né? Não tem que ir para a Amazônia, não tem que ir para a Amazônia. E aí galera, o grauco, a gente acabou com o fã pelo morfato, no primeiro dia de viagem. É isso aí pessoal, escurecendo. Faltando 240 km para a Arujá. Estamos andando aí entre 60 e 75 km por hora. O hélio na tração dianteira. E está indo bem. Tarde um pouquinho, se Deus quiser hoje ainda, nós estamos lá. E aí galera, já na rodovia dos Bandeirantes. Foi uma coincidência, meu, encontramos o Tonche ali. Ele encontrou a gente, na verdade, estava vindo Barretos do rádio. E aí ele passou pela gente ali. E aí parou. A gente estava parado ali, completando o combustível e a água da Amazônia. O combustível do gofado. E aí, parou. Agora estamos a 153 km de São Paulo. Capital, né? Onde acaba Bandeirantes. Mais umas horinhas aí a gente vai em casa. Hoje é o 32º dia de expedição, hein? 32 dias na estrada. Rapaz, puxado. Depois eu falo a quilometragem aí certinho que eu não sou bem ainda. Marginal Tietê. Nunca achei que ia ficar tão feliz em andar na Marginal Tietê. Chegamos na Marginal, chegamos em São Paulo. Quase em casa. Hoje rendeu, hein? Vou olhar no GPS aqui, mas a gente deve ter andado hoje aí já uns 800 km. Desde as 7 da manhã aí. É, eu acho que vai inteirar perto dos 900 km hoje. A gente tem que ver também lá, mas não é aqui. A gente tem que ver aqui em São Paulo. É. 30 para o Almoji, né? É, vai virar uns 900 hoje. É isso, turma. Chegando em casa. Chegar ali no aeroporto, Marcão, Garupa, com o Thiago e o seu Hélio. Vamos pegar a Dutra. Eles vão para Arujá. E eu vou direto para a Mojim. Passar direto. Já se despediu ali atrás. Depois eu faço um resumo aí para vocês. Uhul, Mojim! Eita, nóis, hein? Eu nunca fiquei tão feliz em ver essas luzinhas. É bom viajar, mas é bom chegar em casa. É isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Vai, valeu pela companhia. Agradecimento a todos os parceiros aí e aos que participaram do rolê. Obrigado, Deus. Por ter trazido, levado e trazido a gente de segurança. Até o próximo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto